Glorificado seja o nome de Deus Romanos 12 verso 2 Assim está escrito na palavra do nosso Deus Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação Da vossa mente ou do vosso entendimento Para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável E a perfeita vontade de Deus Amém, muito obrigado por ter ficado de pé Pode tomar o seu assento Deus lhe abençoe Glória a Deus Amados, amadas, nós Que vivemos na atual época Estamos sendo confrontados com crises terríveis Não é novidade para ninguém Que não só a nossa cidade, não só o nosso país Mas todo o planeta Terra Está imerso em uma crise financeira Ideológica Crise política Seja qual for o nível da crise A verdade é que cada um que entrou por essas portas É que essa noite Está vivendo a sua crise Seu momento ruim Também não é pecado nós entrarmos nessas portas E procurar uma resposta da parte de Deus E procurar uma resposta da parte de Deus Afinal, se nós não procurarmos em Deus Aonde é que nós encontraremos direção para as nossas vidas Acredito eu que cada um que está aqui Receberá um posicionamento da parte de Deus Quando nós lemos carta aos romanos Capítulo de número 12 Nós estamos sendo confrontados com uma palavra do apóstolo Paulo A essa igreja A igreja que estava instalada na cidade chamada Roma E Paulo é categórico Em direcionar aquela igreja A um modo comportamental De como eles agiriam No ambiente onde eles estavam vivendo A saber Roma não era uma cidade Aonde um bom cristão desejaria estar Roma tinha um padrão de costume Totalmente contrário Aos princípios cristãos Que planejamos e gostamos de praticar Então a preocupação de Paulo era a seguinte Eu sei que a cidade que vocês estão morando É uma cidade corrompida É uma cidade difícil É uma cidade onde um cristão Sua para manter os princípios divinos em dia Mas Paulo deixou claro que a preocupação dele não era com Roma A preocupação dele era com a igreja Que estava instalada nesse ambiente Como é que vocês estão se comportando Diante de toda a corrupção Toda a crise Tudo isso que cerca vocês É óbvio que esse pensamento Nos leva a entender Que há um confronto individual em cada um Mas precisamos também perceber Que não apenas o nosso lado de dentro Mas o nosso exterior E ao nosso redor É mudado, é transformado A proporção de que nós nos comportamos Dentro desse ambiente Para que os irmãos possam entender E se localizar no que eu estou falando Eu vou usar um exemplo prático Dentro da Bíblia Você lembra muito bem de Agar Que estava dentro da casa de Abrão E a primeira vez Agar Sai de dentro da casa Do seu senhor E entra dentro do deserto E eu não preciso bater nessa tecla Os irmãos sabem melhor do que eu Que deserto não é um ambiente propício Ao crescimento nem para a estadia De alguém que queira crescer Ou se firmar Ou viver bem O ambiente deserto é um ambiente Que de fato mata É um ambiente que luta Contra aquele que está lá dentro E Agar se insere dentro desse ambiente Mas Deus desce na terra E faz questão de dizer para ela voltar Para dentro da casa De onde ela havia saído E se humilhar Debaixo da mão da sua senhora Você também vai entender Nesses mesmos versos No livro de Gênesis Que essa mesma mulher Que entra no deserto E entre aspas É repreendida por Deus Porque ela entrou Dentro desse ambiente Que não era propício a ela Numa segunda vez Ela será expulsa De dentro dessa casa E Deus faz questão De descer dentro daquela casa Se eu posso assim Aplicar essa palavra E confortar Abraão Com as seguintes palavras Fique tranquilo Do porque ela está saindo agora A vista de que na segunda vez Ela estava sendo colocada Para fora da casa Na primeira vez Ela saiu por vontade própria Então ela comprou deserto Com as próprias mãos Por vontade própria Mas na segunda vez Não é ela que está comprando deserto Estão expulsando ela Do lugar onde ela está Na primeira vez Deus diz Quem foi que mandou você Entrar em deserto? Volta para onde você saiu Esse ambiente tem poder Para matar você Mas na segunda vez Deus diz para Abraão Diz para ela Que é da minha vontade Que ela entre dentro Desse deserto Traduzindo Era Deus pegando Abraão Era Deus pegando Sara Era Deus pegando Agar E dizendo Na primeira vez Eu não queria que você Entrasse em deserto Mas agora Sou eu quem estou Mandando Agar Você entrar no deserto É o meu desejo É a minha vontade Eu quero que você Atravesse esse ambiente De crise Quando você lê esse verso Você pensa que Deus é mal Afinal de contas Nós viemos para a igreja E estamos ouvindo Desde o início do culto Que Deus nos ama E se alguém nos ama Como é que quer nos ver Dentro de situações Impossíveis e difíceis Se alguém me ama Quer ver o meu bem Agora o Deus que ama Agar Está enfiando Inserindo Colocando ela Dentro de um ambiente Que não é propício Ao seu crescimento Ora Que mentalidade de Deus é essa Que na primeira vez Não permite Mas na segunda vez Manda ela entrar Você vai lembrar Que eu acabei de dizer Para você Que deserto tem capacidade De matar aquele Que está lá dentro Então o ambiente Não é bom O ambiente Onde Agar Estava indo A primeira vez Era um ambiente complicado Mas denotação Desses versos Fica o nosso entendimento Que precisávamos Estar preparados Para atravessar Certos tipos De situações Ambientes Desertos Crises Lembra muito bem também Que agora há pouco Eu disse que somos Influenciados E influenciamos Possuímos a nossa Parte interna E possuímos o ambiente A nossa volta Paulo chama a igreja A influenciar Onde eles estão Posicionados Quando Deus olha Para essa mulher Entende que o ambiente Exterior Também pode influenciar Quem eu sou Do lado de dentro A priori se entende Que Deus Percebeu que Agar Não estava preparada A primeira vez Para entrar Dentro de deserto Então vai mandar Ela voltar Para dentro Da casa Mas na segunda vez É Deus Quem manda Ela Entrar dentro De um ambiente Terrível E sabe como ela é Que sai de dentro Daquela casa Ela sai com o odre Cheio de água O odre cheio de água Meus irmãos Não era um vaso O odre cheio de água Era feito de couro E se colocava água Dentro daquele couro E aquele couro Conservava A temperatura Da água Então na segunda vez Agar tem um odre De água na mão E está andando Errante Dentro do ambiente Terrível Dentro do ambiente Que pode matar ela Está vivendo Momentos difíceis Mas Entre nós Não tem problema Porque ela tem Um odre de água Na mão E quando o calor Do deserto Aperta É só beber um pouquinho De água do odre E dá para continuar Caminhando E quantas das vezes Não é assim Na nossa vida Que nós estamos Atravessando momentos Tão difíceis E complicados E cada gole Que a gente dá Naquilo Chamamos de água É o que nos mantém De pé dentro De desertos Mas se esse pensamento É válido Novamente Eu fico preocupado Pastor Porque a Bíblia diz Que a água do odre Acaba E acabando a água Do odre Ela pega o seu filho Ismael Coloca em um lugar Se afasta E abre a boca Para dizer Para que eu não veja O menino morrer Eu abandono ele E vou sentar Para chorar O que eu estou vivendo Na minha vida Naquele exato momento Desce o anjo de Deus Dentro do deserto Para conversar Com essa mulher E diz Agar Levanta tua cabeça E olha o que está Bem na sua frente Permita-me ir com calma Nesses versos Primeiro Quando ela entra Dentro desse deserto Só existe Uma coisa Que mantém ela De pé Dentro da situação Terrível Que ela está vivendo Que é o odre de água Então cada passo Que ela dá No deserto Ela está entendendo Que é a água Que mantém ela Viva Mas quem bebe água Meus irmãos Não bebe água Para o lado de fora Bebe água Para o lado de dentro Então ela está Pegando algo fora Para poder ser Viva do lado de dentro Já entenderam Aqui no meio do corredor Ela usufrui Daquilo que está fora Para poder continuar Viva aqui dentro E caminhar Na situação impossível Então ela tem vida dentro Por causa do que Ela possui fora Se eu olhar para mim Eu vou perceber Que eu tenho várias coisas Do lado de fora Eu tenho esse celular Esse iPhone Eu tenho esse relógio Eu tenho esse terno Eu tenho um carro Estacionado ali Na frente da igreja Se eu fosse a água E me mantivesse vivo Pelas coisas que eu possuo Do lado de fora Eu só estaria vivo Num deserto Por causa daquilo Que eu tenho Do lado de fora Do meu carro Da minha casa Da minha esposa Do meu casamento Do meu celular Do meu terno Então só Só vivo Por causa dessas coisas Que eu tenho Do lado de fora E quando a sede Aperta aqui dentro Já entenderam Na esquerda também Eu pego um gole Da água e digo Não tem problema Eu tenho água Aqui Eu tenho água Aqui Eu tenho água Aqui Eu tenho uma água Estacionada lá fora Da igreja Só que a Bíblia Diz que em um dado momento Essa água termina Ela acaba com essa água Da onde vem vida Para ela agora Porque isso aqui termina Isso aqui termina Isso aqui acaba Isso aqui pode rasgar O casamento pode acabar A minha casa pode cair E se eu só tenho vida Por causa do carro Que eu tenho Quando o carro acaba A minha vida também Vai embora com o carro Se eu só tenho vida Por causa do celular Que eu possuo Quando o celular acaba A minha vida vai embora Com o celular também Mas sabe o que é interessante? Ela pega algo fora Para ser feliz dentro Mas quando isso que está fora Acaba Ela desiste de Ismael Coloca Ismael no canto Se afasta E diz assim Para eu não ver morrer Eu vou me afastar dele Eu vou sentar E vou chorar Pelo que eu estou vivendo Quando ela levanta a voz Minha amiga O anjo de Senhor O anjo de Deus Desce do lado dela Olha para ela E está chorando Porque minha filha Levanta a cabeça E entenda Quem chegou aqui Do teu lado Para que você entenda Quem é que desceu Do lado de H Não era qualquer anjo Se fosse um anjo do Senhor Desceu do lado dela Era Gabriel Era Miguel Era qualquer anjo do seu Mas a Bíblia é cara em dizer Não foi um anjo Que desceu no deserto de H Foi o anjo do Senhor Que desceu no deserto de H Evangelista Jonathan Carlos Quem é o anjo do Senhor Abraão estava na porta da tenda Se apresenta três varões diante dele Entre esses três estava o anjo Ele dobra joelho E começa a adorar o anjo Engraçado O anjo estava recebendo adoração? Estava Mas lembra em Apocalipse Quando João está em visão Dentro do céu Um anjo Não é o É um anjo Se apresenta do lado de João João vê aquele anjo Dobre o joelho E vou te adorar Sabe o que o anjo fala para ele? Me adora não Porque não sou digno De receber adoração Eu sou teu conservo Pera aí Se anjo não recebe adoração Como é que Abraão Está dobrando o joelho Adorando E o anjo está olhando e está dizendo Adora mesmo rapaz Porque tu entendeu quem é que chegou Aqui na porta da tua tenda Entenderam aqui na frente Pregador tem mais coisa? Tem Você lembra De quando o povo de Israel Estava no deserto Eles saem do deserto O anjo do Senhor se apresenta E fala assim Eu tirei vocês do deserto Ué O anjo está falando que tirou do deserto? Eu lembro quando Moisés subiu no monte E Deus conversando com ele Disse assim Eu vou mandar um anjo Sabe o que Moisés fala? Não nos faça Subir do deserto Se o Senhor próprio não for conosco Então quem tirou não foi anjo Quem tirou foi Deus Agora o anjo olha para Israel Bate no peito e fala Quem tirou fui eu Mas pera aí Quem tirou não foi Deus? E agora o anjo está falando que foi ele que tirou Pregador Quem é esse? O anjo No livro dos profetas Esse mesmo anjo Começa a lamentar para o Israel E começa a julgar A divulgar Israel diante de Deus O anjo está defendendo Israel Sabe quem é que defende Israel? Sabe quem é que defende a igreja? Está sentado à direita do pai Num trono e todo dia Olha para quem está na terra e diz Nem presta Jeová Mas eu já morri na cruz do Calvário Para manter esse povo De pé dentro do deserto Se tu quiser levantar a mão para dar glória Levante agora que eu vou profetizar Porque quem desce em deserto Não é Miguel Não é Gabriel Se tu quiser Gabriel Fica com Gabriel Se tu quiser Miguel Fica com Miguel Mas quem vai descer no nosso deserto hoje É o anjo do Senhor É o próprio Jesus Cristo de Nazaré Que vai descer no teu deserto Minha filha Se prepara que tu não morre dentro desse deserto Vou até desabotuar meu budão aqui Quem desce não é qualquer anjo O anjo desce Teofania Jesus Cristo no Antigo Testamento É chamado de O anjo do Senhor Todas as vezes que você lê escrito O anjo do Senhor É o próprio Jesus falando Quem desceu para conversar com a Gata Não foi Miguel Não foi Gabriel E já seria muita coisa Mas Jesus veio em pessoa Olhou para ela e Acabou a água do ódio minha filha Acabou né Está morrendo de sede Por que isso aqui acabou E tu só estava viva porque tinha Agora que não tem mais Também morreu com aquilo que foi embora A porta trancou O emprego acabou A família está embolada A saúde foi embora A tua água acabou E tu está morrendo de sede Levanta a cabeça Levanta por que? Porque quem está olhando assim Não consegue enxergar O que quem olha assim Entenderam aqui? Vou falar para a cara agora E vede que tem um poço de águas Na tua frente Aí eu entendi Pastor Ela estava morrendo no deserto De sede à toa Porque tinha um poço de águas Na frente dela Mas como ela estava chorando Assim Como é que se enxerga Poço que me mantém vivo? Problema de Deus Nunca foi encher nosso odre de água Problema é que até tem poço Mas tem gente no deserto Que só vive assim Mas como hoje é tema Dos inconformados Eu quero te convidar A se inconformar contigo mesmo Que só vive a vida Olhando assim Vai dar errado Não vai dar certo Eu não chego lá Levanta a tua cabeça E enxerga o poço de água Que Deus colocou na tua frente Oh Oh canto Ketawa Anubishi Ketawa Só morre de sede em deserto Quem quer morrer de sede Porque raciocina comigo Eu estou em Romanos ainda Poço não se cava de um dia para o outro Demora tempo para cavar aquele negócio ali Eu lembro do meu vovô quando era vivo Que morava em cima de um morre meu forrojo E abriu um poço lá no terreno dele Ele teve que cavar na altura da rua embaixo E depois cavar mais ainda para alcançar o lençol freático Agora tu imagina quanto tempo demoraram para cavar aquele poço aí Aquele poço já estava lá há anos Então há muito tempo alguém já havia preparado Algo dentro do deserto Para manter pessoas vivas Se tu me perguntar Eu te respondo Não acredito no acaso Deus não brinca com você de ser Deus Assim como sei que você não brinca com Ele de ser crente Deus não vai colocar uma coisa na sua frente Para ver o que vai acontecer Deus prepara sabendo o que vai acontecer Vou falar para cá agora Me prova na Bíblia pregador Nós estamos no cronos Cronos é isso aqui ó Tempo de relógio Eu só consigo ver no hoje E só consigo lembrar do ontem Mas não consigo saber de amanhã Só que Deus está além do teu cronos Deus está no cairós Deus está no cronos e no cairós O cairós é a vontade dele Deus é tão poderoso Que não se limita ao teu tempo Ele passeia no teu tempo Jonathan me explica isso aí Deus visita passado Ao mesmo tempo que Deus está no teu passado Do teu ontem Deus está olhando o teu presente Só que Deus também está no teu hoje Só que ao mesmo tempo que Deus está no teu hoje Deus já chegou no teu amanhã Aí Deus está lá do teu amanhã Olhando para o teu hoje Ele está no teu amanhã Ele está no teu hoje Ele está no teu ontem E está preparando poços de águas Dentro de desertos Era como se Ele estivesse dizendo Aquele crente da amor e fé vai viver isso Então eu já vou no futuro dela Já manda alguém abrir um poço Para quando ele passar por aqui Poder encher o odre de água E não morrer de sede Levanta a mão que eu vou profetizar Meu Deus do céu Alguém entrou aqui querendo chutar o pau da barraca Não foi mesmo Tu quer parar né minha filha Está com sede dentro do deserto Eu vim profetizar para você Deus já preparou poço de água Dentro do teu deserto Jonathan Jonathan como é que eu encho então Eu nunca vi ninguém Beber água de boca fechada Já viu? Se eu tentar beber água de boca fechada A água vai vazar e vai entrar aqui para fora Mas quer ver alguém beber água? Primeira coisa Tem que abrir a boca Não dá para beber água de boca fechada Se tem alguém que quer beber água Eu lhe convido a 30 segundos de glória Pregador mas vão me ver E daí que vão te ver É tu quem está enchendo o odre de água minha filha Eu convido a igreja a levantar a mão Abrir a boca E por 10 segundos Adore a esse Deus Abre a boca e bebe dessa água Eu não vou falar mais nada não Dá glória A nuvem de revelar o varão Tem um varão aqui Percebam vocês Que só morre de sede em deserto quem quer Porque existem poços de águas Eu poderia até entrar em Gênesis 26 Mas deixa para outro dia Preparados dentro de desertos Pregador qual é o sintoma De alguém que está com sede em deserto Ela pega Ismael Abandona o menino E se afasta dele Sabe o que Deus falou de Ismael? Também é promessa Isaac é promessa Mas Deus olhou para Ismael e disse Também vou fazer dele uma grande nação Sairão reeste Sairão povos Então que agatê não é só filho É promessa Alguém entendeu aqui? Vou falar para cá agora Mas a sede aperta tanto Mas a falta de perspectiva na esperança É tão profunda Que as vezes a gente abre mão de promessas É ou não é? Assim como agatê abre mão de Ismael Para eu não ver morrer Traduzindo Não quero me decepcionar Deus prometeu Deus prometeu Mas olha onde eu estou Olha o que eu tenho Como é que promessa se cumpre no meio disso que eu estou vivendo Então para não ferir o meu coração Eu prefiro abrir mão da promessa que Deus me deu Ou sentir alguém da glória aqui Eu prefiro abrir mão daquilo que Deus colocou Só que ao mesmo tempo que ela abre mão E começa a se desesperar em choro O mesmo anjo que desce Conta um segredo para ela Eu vim Mas não vim porque tu está chorando Eu vim porque eu ouvi a voz É de Bíblia Ah meu Jesus Ah A voz que Deus ouviu Não foi da mulher que chorava falando Me mata Eu quero morrer Eu não existo mais Sabe o que Deus ouviu? A promessa gritando Deus Cadê você? Tu não prometeu Vai deixar morrer Como é que fica a situação? Aí eu entendi Quem tem promessa pode até passar sede Mas Deus ouve o grito da promessa É só tu não desistir Minha filha Uma hora ou outra o anjo visita teu deserto E essa promessa vai se cumprir Eu quero convidar a levantar a mão Quem tem promessa aqui Não só quem tem promessa Da parte de Deus Eu vou profetizar mais uma vez Tu não vai morrer nesse deserto Tu tem promessa da parte de Deus Deus vai cumprir nesse deserto Tudo que prometeu a você Oh Oh Aleluia Oh Glória É preciso meus irmãos Entendermos o que Deus colocou nas nossas mãos Promessas tão lindas que estamos abrindo mão Pra não nos decepcionar Só que a mudança de mentalidade A mudança de raciocínio A mudança de comportamento Daquele que não se conforma com a situação que está vivendo Está exatamente levantar a cabeça pra beber água E entender Que muito antes de Jesus devolver a água no meu odre Muito antes dele abrir a porta de novo De me dar o carro de novo De me dar uma casa de novo É preciso levantar a cabeça antes Então muito antes de eu encher O meu odre de água Já houve uma mudança de comportamento Oh Aleluia Porque aqueles que permanecem conformados Com o que está vivendo Também recebe o puxão de orelha de Jesus Levanta a cara Levanta o rosto A decisão não está na mão do pregador A decisão não está na mão de Jesus Porque ele já falou A decisão está na mão de quem está ouvindo aqui dentro Vai sair daqui hoje reclamando da vida e de cabeça baixa Ou vai mudar de atitude Levantar a cabeça pra encher odre de água Já que tu levantou a mão Segura a mão de quem está do teu lado aí Isto Todo mundo passou álcool em gel na mão Vai pegar nada Dê uma balançada santa na mão desse vaso Dessa vaza E diga antes de ter milagre É preciso mudar o comportamento Diga de comportamento em cabeça baixa Diga Tu não vai receber nada Agora olhando pra ela Diga Tu não entendeu Que Deus já preparou uma vitória Uma providência Um poço E tu só não viveu ainda Porque não mudou o teu comportamento Eu convido tu a levantar a cabeça agora E começar a agir como inconformado Se tem inconformado aqui dentro Essa noite Eu lhe convido a abrir a boca mais uma vez Adore a ele Tem um varão aqui pastora Anuque deu a faia Muda teu comportamento meu filho Assim tu não vai chegar a lugar nenhum Minha filha Levanta essa cabeça Tu é filha de Jeová grandão Tu faz parte do exército do céu Não Isso aqui não é jargão pra animar ninguém Isso aqui é Bíblia Levanta a cabeça Que tem milagre preparado Oh meu Deus Amamos que Quem tá comigo diga glória Mudança comportamental Pra poder viver aquilo que Deus já me deu Pregador Aonde tem isso dentro da Bíblia Me cita mais passagens Agora Evangelho de João Capítulo de número 4 E capítulo de número 5 No 3 Jesus tá com Nicodemus dizendo É necessário nascer de novo No 4 Jesus está tendo uma conversa franca Com alguém que está à beira de um poço E ele diz Mulher Se tu soubesse quem te pede água Tu me pediria E eu te daria Águas que jorram pra vida eterna Engraçado que essa mulher Já chegou no capítulo 5 Tá sentada à beira de um poço Só que o que ela precisa entender É que poço até enche odre Entenderam aqui? Vou falar pra cá agora Poço até mata a sede por um momento Porque ela vinha tirar água do poço Mas se tá tirando hoje Vou falar com calma de glória Quem quer? Não tem que tirar amanhã de novo Pra matar a sede novamente? Então poço mata a sede Por momentos É momentâneo Isso aqui me dá uma alegria momentânea Mas Jesus olha pra ele Quem beber da água desse poço Quem beber da água desse poço Até enche o odre Até mata a sede Porém voltará a ter sede Quem beber Da água que eu der O mistério Se fará nele Se fará nela O que é um poço? Não Uma fonte Fonte é muito melhor que poço Que jorra Se jorra não tá parada Jorra pra vida Eterna Ai meu Jesus amado Isso aqui é só quem gosta de Bíblia Que vai entender Por que quem vive de poço Aquela mulher tinha que vir Aqui Eu já preguei isso aqui uma vez Pra ser feliz aqui Pra matar a sede aqui Mas não tava pra arrancar o poço E levar pra casa Tem que ir naquele lugar Pra matar a sede Tem que fazer aquele negócio Pra ter alegria momentânea Tem que pegar algo fora E botar pro lado de dentro Só que olha o que Jesus falar pra ela Quem beber aqui Volta a ter sede Quem beber da água que eu der Se fará nele Mas peraí Se vai fazer nele Se vai fazer nela Não tá mais fora Já tá dentro Se tá dentro Mesmo que a água do poço acabe Como eu tenho uma fonte Que jorra aqui dentro E a fonte não tá fora Já tá dentro Se eu tiver na igreja Pastora A fonte tá onde? Não tá aqui Só que quando esse culto acabar Quem Vou pra família Olha a fonte indo pra lá Aí tem gente que entra aqui Falando Jesus Cura a minha família Entra na minha casa Levanta a minha parentela Quer que Jesus cura lá Só cura lá Quem tem fonte aqui dentro Pregador Pregador me explica isso Copo não tem água Pra matar a sede dele mesmo O copo tem água Pra matar a sede de outros Da mesma maneira Você tem a fonte Mas não é pra matar Só tua sede Quem tem fonte Jorra Jorra e jorra E jorra pra quem tá lá Pregador Porque minha família Tá enrolada Porque a fonte ainda Não entrou lá Mas hoje Quem abrir a boca A fonte vai entrar Pro lado de dentro E vai jorrar Pra quem tem sede do lado Eu vou largar o microfone De novo Eu vou dar um gole Na água aqui Porque não tem como Beber água de fonte De boca calada Quem quer beber água De fonte É 30 segundos Abrindo a boca E adorando Se ele merece Meu Deus O varão pegou a gente Lá atrás Segura a mão De quem tá do teu lado aí Eu prometo Que eu não te peço Isso toda hora Segurou Tem gente Que tá com sede Aqui dentro Talvez Quem tá com sede Tá aí do teu lado Mas quem tem A mente transformada Não pede só pra si Pede pra outros Que estão com ele Se tem alguém Com sede aí Do teu lado A água da fonte Precisa jorrar Então vai jorrar Pra quem tá do teu lado Aí agora Meu vovô dizia Só sai vazio da igreja A quem quer E é verdade A fonte já tá jorrando aqui dentro E quem quer água da fonte E quem quer água pra beber A tua alma da fonte? A tua alma aí agora Oh meu Deus A bíblia dizia Vem da tua casa Por que anjo? Porque volta e meia De vez em quando Um anjo E Jesus Olha lá A glória vai acabar Descia no tanque Movimentava a água E quem entrava lá E quem entra lá primeiro Era curado e sarado Do que tivesse Então pensa Tem anjo que desce Aonde o povo tá reunido Pra movimentar águas E quem entra E quem entra nas águas Sai enxergando Sai andando Sai curado Sai com a vitória Sai com a bênção Só que o problema Não é a gente se reunir O problema é que Entrou alguém dentro do tanque E ninguém viu Porque eu não tava esperando o tanque Não tava esperando a fonte Tava esperando o anjo Que movimenta o tanque Entenderam? Aqui vou falar pra cá agora Porque quando eu venho aqui pra dentro Procurando o anjo Que Deus manda Porque esse anjo que movimenta Traz a chave Traz a casa Traz o dinheiro que você precisa Só que o anjo desce de vez em quando Pensa na briga quando o anjo descia Pensa na disputa quando a água movimentava Eu vou ser o primeiro pra alcançar a minha vitória Isso aqui não é coisa de gente com a mente mudada Porque quem vem por causa do que Deus pode fazer Fica nessa disputa pra ver quem entra primeiro dentro da água Ah, meu Jesus amado Falei que ia ficar difícil de dar glória Aí como o nosso culto tá invertido O pregador tem que suar igual o cuscuz na panela aqui em cima Pra falar pra você que a vitória vai chegar Pra ver se tu adora a Deus Aí a gente adora a Deus Porque ele manda anjo Não porque ele é o dono do anjo Aí adora a Deus Porque o pregador fala que a maldição quebra E se eu te falar Se o anjo não descer vai trancar teu glória Se a vitória não chegar vai parar de adorar a ele Porque tem dia que o anjo não vai descer Mas eu posso te dar uma notícia Quem fica olhando pro anjo que desce Não consegue sentir aquele que entra dentro do tanque Quem é que tá entrando dentro do tanque, Jonathan? Aquele que é maior do que tanque Aquele que é maior do que poço É a própria fonte que jorra Como tem gente preocupada com anjo Não tá vendo que Jesus já tá passeando entre eles Olha lá Sentir aqui, vou falar pra cara agora Já que tu levantou a mão pra dar glória Eu quero te descobrir daqui do altar Quem é que veio por causa de anjo da chave E quem é que veio por causa daquele que é maior do que o anjo Se tu veio por causa de anjo De vitória Se tu veio por causa de chave Se tu veio por causa de dinheiro Se tu veio por causa de porta aberta Fica de boca calada Deixa pro outro vulto Agora se tu veio por causa da fonte Que é maior do que o anjo que desce Eu lhe convido a vir a boca e adorar a ele Ele é maior do que a tua vitória, minha filha Fazendo ou não fazendo Ele é digno de honra Ele é digno de glória Eu quero ver inconformado agora Cadê aqueles que adoram a Deus pelo que ele é? Não pelo que ele faz Pelo que ele é Não pelo que ele faz Pelo que ele é Olha lá Porque minha amiga Quem adora a Deus Porque ele manda anjo Fica assim na igreja Não estou vendo anjo Não estou vendo milagre O pregador não profetizou vitória O pregador está suando Mas não falou que a chave chega Porque tem vezes que anjo não desce mesmo não E a culpa não é do pregador É Deus quem envia o anjo Porque está na Bíblia Que anjo desce de vez em quando Então de vez em quando Tem milagre para quem espera anjo De vez em quando tem porta aberta Para quem vem por causa de anjo De vez em quando tem chave Para quem vem por causa do milagre Que Deus pode fazer Mas olha o que está na Bíblia Jesus abre a boca e fala Anjo vem de vez em quando Mas aonde houver dois ou três reunidos no meu nome Aonde houver dois ou três reunidos no meu nome Queridos no meu nome Eu prometo que não falta o culto Será que há dois ou três no nome de Cristo Ó já achei uma ali, duas, três, quatro, dez lá atrás Jesus já está aqui Se você sente a presença dele Abre a boca e lhe dê essa glória Não pelo que ele faz Mas pelo que ele é Olá calaia É me indicata Meu Deus Que glória é essa que está invadindo essa casa Se prepare minha filha Aonde Jesus chega A capitada não pode ficar de pé Eu vou profetizar A porta vai ter que abrir Não porque ele abre Mas porque ele chegou Demônio vai bater em retirada Não porque ele expulsa Mas porque ele chegou Sente a presença dele Sente a presença dele Olha lá Já está renovando gente lá atrás Ó está renovando gente lá na rampa Olha lá Tem gente desligada Mas tem gente ligada Se tem gente inconformada Abre a porta e sente a presença dele agora Daqui a pouco eu prego de novo Daqui a pouco eu prego de novo Eu lhe convido Você que veio por causa daquele que manda o anjo É a última vez que eu estou te pedindo É a última Não peço mais Segure a mão de quem está do teu lado Não te peço mais isso Pregador Por que? Aprendi com meu vovô Que a unção é transferível Essa água entra de um vaso no outro A fonte já está jorrando entre nós Se você veio por causa do milagre Talvez o milagre aconteça Agora se você veio por causa daquele que envia o anjo Ele não falta culto Segurou a mão Ele olhou para aquele varão que estava lá Há tantos anos e disse Rapaz Quer ser curado hoje Quer receber milagre hoje Porque não tem problema de Deus te dar milagre O problema é se você inverteu Inverte o tanque maior que a fonte Aí ele olha e fala assim Senhor Não tem quem me coloque dentro daquele tanque Quando o anjo desce Eu imagino Jesus olhando para ele Esse é crente mesmo Porque imagina a disputa dentro do tanque Para ver quem entra primeiro E em nenhum momento ele mostrou no coração Está corrompido com o poder do tanque Tanque é tanque Mas eu ainda sou crente Tanto tempo sem milagre Ainda estou aqui esperando O meu milagre Jesus olha para ele Tanto tempo né Pois é hoje A ti te digo Levanta Levanta Ele levanta Toma o que é teu e vai Aí ele começa a ir Enquanto vai alguém pergunta Quem foi que te curou? Não sei Sei que me curou No outro dia Jesus se apresenta Rapaz Tu não sabe quem foi que te curou? Recebeu e não me conhece Pegou e não sabe quem eu sou Eu sou quem te curou Agora fique sabendo E vá contar o teu milagre E ele vai anunciar que foi Jesus quem curou ele Segurou a mão de quem está do teu lado aí Isto Termino aqui O que Deus vai fazer na tua vida Não vai servir só para você Será testemunho para muitos outros Do que Deus está fazendo na tua casa Na tua baia Anuque deu a faia Segurou a mão e levantou A última profecia Que eu libero sobre as nossas vidas Jesus vai fazer E vai curar outros Através de você Vai levantar outros Através de você Então quem quer receber as águas Eu profetizo É um minuto O renovo de Deus Vai descer aqui dentro agora E você que quer Já está renovando aqui na frente Você que quer a glória de Deus E está ligado na fonte Já está pegando lá atrás Abre a boca Fecha os olhos E começa a receber da água agora Pregador Não quero dar glória É direito teu Mas eu não sei Como alguém é cheio Sem adorar aquele que enche Então se for que ser cheio É um minuto Adorando Para o milagre acontecer Não é milagre acontecer Para eu dar glória É eu dar glória Para o milagre acontecer Quem quer milagre Quem quer poder Quem quer renovo Quem quer unção Quem quer as águas Eu lhe convido A quebrar a barreira Do conformismo agora Seja inconformado Dá lugar para esse varão Ninguém sabe do teu deserto Mas hoje Jesus chegou No teu deserto Dá lugar para ele Que ele te enche Mata a sede Mata a sede Mata a sede Mata a tua sede Amém Amém Eu agradeço Eu agradeço Minha rica oportunidade Em nome de Jesus Amém Eu quero perguntar Eu quero perguntar nessa noite Se tem alguém que quer Mata a sede Mata a sede Mata a sede Mata a sede